Mesmo com o caso dado como encerrado pela Polícia Civil de Rondônia, a mãe do pequeno Nicolas Knights não perde a esperança de encontrar o filho ainda vivo. O Nicolas, ele está com dois anos hoje e cinco meses. As coisas deles ainda continuam intactas lá, porque eu acredito que ele vai aparecer ou que a verdade vem à tona, porque até que prove ao contrário, o meu filho ainda continua vivo para mim. E eu não acho justo uma criança simplesmente desaparecer e ninguém se responsabilizar por nada. Marciele afirma ainda que existem algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas, principalmente a identidade do motoboy que entrou na maternidade sem permissão. O motoboy ainda continua sem ser identificado. Várias diligências foram feitas, mas ninguém se pronuncia. Eu acho que falta coragem dos delegados, porque quem tem que dar conta desse motoboy é a médica. Se tivesse um delegado corajoso, chamasse e intimasse ela para ela falar quem realmente é. Porque depois de dois anos e cinco meses, é muito fácil querer inventar o nome Fanta. E o que mais uma denúncia que surgiu recentemente é sobre o desaparecimento de um relatório que não foi anexado ao inquérito. Esse relatório, ele sumiu depois que o caso foi encerrado, como se o Nicolas tivesse sido incinerado. Só que o caso foi reaberto e continua em tramitação, lá na DPCA. A doutora Lucilene Pedorosa ainda está investigando para tentar ver o que realmente aconteceu com o Nicolas. O advogado da família, que acompanha o caso desde o começo, explica ainda que nem todas as possibilidades foram descartadas. A promotoria, ela acompanha também essa versão, porque não foi esgotada todas as vias de investigações. Até hoje não tem qualquer prova realmente que o bebê foi cremado, foi incinerado. O que existe são depoimentos, mas não existe qualquer materialidade em relação ao corpo. E pelo contrário, se a gente for pela linha de investigação do Regina Paz, o que nós temos é um motoboy entrando em uma UTI de capacete molhado, assustado, e saindo depois com uma bolsa grande. E isso até hoje não foi esclarecido. Nenhum funcionário do Regina Paz forneceu o nome, quem é essa pessoa, para realmente a gente poder saber da verdade. Obrigado.